Fala galera, Thiago na voz aqui com mais um vídeo Hoje eu quero mostrar pra vocês, rapaziada O pulmão do carro, galera Já tirei os parafusos aqui Quero mostrar pra vocês aí, galera O pulmão do veículo Você quer que o seu veículo dure mais Ande mais com a metragem Então é importante É trocar esse aqui, galera, direto Você não pode esperar esse aqui ficar velho Pra poder trocar Esse aqui, eu não costumo soprar esse aqui, galera Tirei, esse aqui é baratinho Jogo fora, né Vou dar uma limpada aqui, bem limpinha aqui O leque fica aqui, tiro toda a poeira aqui, galera Se quiser bater um ar, pode bater Não vou bater um ar aqui, porque tá limpinho Esse aqui Esse cliente que troca direto esse filtro, galera E antes de vencer a metragem, já tá trocando Limpei bacaninha, né Agora eu tô com o filtro Zero aqui pra colocar Olha aí Zerado Esse é o pulmão do carro aí Se você quer que o seu carro ande mais tempo aí E não fume Troca isso aqui direto Esse é o segredo pro carro não fumar tão cedo Trocar o filtro Só com a mão aqui, galera Como é que eu abro agora aqui? Vou abrir pra vocês verem aqui, galera Só com a mão E aí, galera Se vocês querem que o carro ande mais tempo Sem precisar fazer motor Troca isso aqui, ó Entendeu? Troca isso aqui de mês em mês Não é exagero não Pode trocar isso aqui de mês em mês Entendeu? Máximo aí, dois meses Mas o correto é trocar isso aqui de mês em mês Viu, galera Limpar aqui a tampa Que tá limpa já Saber aqui não pega por dentro Pega por fora Passar um paninho aqui, galera Só pra lá Limpinho Tá aí Essa é a dica aí Essa é a dica aí, galera Se você quer que o seu carro ande mais E demore a fumar Parte aí Alta polometragem Troca isso aqui de mês em mês Viu? É baratinho Compensa Olha aí, ó Beleza? Essa é a dica Quem gostou Se inscreve Fui!